Não pode faltar na sua vida, pelo menos de uma a duas vezes na semana, ou no seu almoço, ou no seu jantar, o brócolis. Alguns estudos já mostram que o brócolis pode ajudar até mesmo a prevenir a gordura no fígado. E pra quem já tem, ele tem muita fibra, né? Então vai ajudar bastante. O brócolis ajuda a manter o controle até mesmo da glicose no sangue, por ser rico em fibras. Ele é muito rico em cálcio, ferro, vitamina C, antioxidantes, antioxidantes e pode ajudar o metabolismo da gordura e também do colesterol. Então inclua o brócolis. Muitas vezes a gente não gosta de brócolis porque não sabe prepará-lo. O ideal é sempre cozinhar o brócolis no vapor pra não perder os nutrientes. Então quando você tá lá fazendo o seu arroz do almoço, coloca o brócolis no escorredor de arroz de inox, né? Em cima da panela, ele vai cozinhar no vapor do arroz. Aquele brócolis que você cozinha ele em muita água, os nutrientes do brócolis se perdem na água. Por isso o brócolis ele tem que ser mais al dente, mais firminho, sabe? Mais durinho. E ele tem que ser cozido no vapor. Com o brócolis você pode fazer brócolis ao alho refogado, fica uma delícia. Você pode fazer um suflê de brócolis. Então tudo vai do tempero que você coloca, do que você acrescenta ao brócolis, certo?